Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Meninas, por aqui parece noite, gente, mas tadinha ainda. Só que o tempo tá bem fechado. Aqui tá o abençoadinho, né? Como vocês viram no último vídeo, não foi pra escola, né? Aí eu tava deitada com ele agora. Aliás, deitei com ele aí e ele foi pegando o som. Tava vendo o desenho, esse barulho é do ventilador. E por aqui, gente, ó, tá uma tardinha gostosa. Sabe, hoje não deu muito sol, sabe? Do jeito que eu gosto. Que tempinho mais fresquinho. É, eu vou começar já a fechar a casa, gente. Já são as 5 horas já da noite. Vou começar, ignora as baguncinhas de Mariela, se maquiou aí pra ir pra escola. Acabei de estender roupa, gente, na corda. Essas roupas aqui, ó, esse varal. E esse aqui, o segundo, é o que tá dentro da varanda, né, gente? Ah, e foi do primeiro vídeo que eu gravei hoje, né? Já gravei um vídeo pra você entrar pela manhã. E aquelas duas varais pro lado de lá, que fica entre lá fora e entre a varanda, gente, acabei de colocar na corda agora. E já vai dar 5 horas da tarde. Tiago, daqui a pouco, tá aí, gente, com o Iago Victor. Deixa eu virar aqui. Nem sei como é que eu tô, gente, porque eu... Espera um pouquinho, deixa eu limpar aqui a câmera. Eu realmente, gente, acabei de tomar banho. Tô até com a toalha aqui, ó, ainda no meu pescoço. Coloquei um vestidinho fresquinho, tipo uma camiseta, né, assim, ó, mais fresco. E, ai, que bom, gente. Depois de um dia cansativo, né, vocês viram no último vlog e eu cuidei da casa, fiz a rotina. Só que hoje eu não fui levar a Itaú Lucas, gente. Então, assim, foi um pouco mais descansado pra mim, porque eu não precisei, né, levar o Itaú Lucas. Eu falei no último vídeo do Itaú Lucas, hoje deu um show que eu não queria ir, porque tem a coleguinha batendo nele na escola. E já não é a primeira vez, já tem... Já é a terceira vez, já que eu já fui lá, já recramei. E, assim, deve ser da mesma idade, é um pouquinho maior que ele, né, porque tá no pré junto com ele. Mas, gente, idade nenhuma. Ninguém pode bater no seu filho, a não ser você, né, gente? Eu ainda sou daquela época de antigamente. Dou palmada, sim, dou chanelada no bumbum, sim, sabe? Boto de castigo, demoro fazer, sabe? A gente grita mais, né, tiro mais as coisas, mas quando não dá, eu pego, assim, a sandália e bato, sim. Mas uma coisa é a gente bater, outra coisa é a outra pessoa bater, outra pessoa de fora bater nos seus filhos. Aí você não deve aceitar, é nunca. E eu mandei mensagem lá pra professora, lá, mas até agora nem visualizou, sabe? Mas eu entendo, porque, gente, são 21 alunos com Itaú Lucas, vocês imaginam? Então, são muita criança, muita criança pra ela cuidar sozinha. Esse quarto dos meninos é assim. Gente, eu fui no quarto de manhã pra apagar a luz, pra fechar a janela. Eu fechei, deixa eu ver. Eu tenho essa mania. Fechei, fechei, sim. Fechei a janela. Pô, fechar a costina aqui. Gente, essa janela precisa dar uma limpada russa. Mas, gente, não é blindex. Ela é vidro, então ela suja muito, meu Deus. Aí, gente, a gente faz o que a gente pode, né? O quarto dos meninos tá desse jeito, gente. Não arrumei a cama de água, que é essa aqui. Se bem que ele pode muito bem arrumar. Inclusive, gente, essa semana ele tem arrumado a cama, tá? Hoje ele me passou a perna e não arrumou. Mas quando ele chegar, ele vai arrumar a cama dele. Vai arrumar. Mas essa parte aqui, gente, eu deixei mesmo. São roupas dobradas, né? Que eu dobrei, ó. E eu deixei aquilo de propósito. Por quê? Por mais que não tá fazendo sol, hoje não fez sol, mas a gente tava um mormaço muito grande. Muito grande o mormaço. E aí, gente, eu deixei mesmo. É, onde tá meu rig light? Eu deixei mesmo de propósito refrescar o tempo pra mim entrar cá pra dentro e arrumar. Aí, vocês sabem, gente. Não é simplesmente pegar e guardar. Aqui eu vou ter que separar de Iago e de Heitor, pra arrumar direitinho. Na parte de Heitor, né? A parte de Heitor e a parte do Iago, né? Que aqui é separadinho. Então, aí, eu vou vir pra cá, pra dentro, depois do café, né? Que é uma das horas mais calmas depois do café da tarde, gente. Porque aí eu tenho um... Tiago chega às 5, a gente senta, toma o nosso café. É, eu tenho até as 8 horas aí pra dar uma ajeitada, que é 8 horas eu começo a fazer janta. 8 horas da noite, né? Mas quando eu não vou pra igreja, quando eu vou, eu já deixo do almoço pronto. E hoje eu vou fazer uma jantinha, tá, gente? Fiz almoço, vou fazer janta. Aliás, eu faço janta todo dia. E aí, gente, eu deixei aí, eu mesmo deixei, tá? Essa cama aqui tá assim, não tá bagunçada porque Heitor Lucas não dorme no Cunhago. Mas a dele tá bagunçada, ele vai arrumar quando ele chegar. E é isso, até a bagunça, até a mesinha dele diz tudo, tá uma bagunça doida. Aquela caixa ele guarda os brinquedos, mas daqui a pouco ele vai arrumar. E é isso, gente, olha como é que é a nossa tarde, tá? E alguém chamando pra ser que era Iago. Olha como é que a nossa tarde tá gostosa. Fresca, fresca, fresca. Agora começou a refrescar. Vocês podem ver pela roupinha na corda, tá vendo, balançando. Essas daqui estão todas molhadas, acabei de falar com vocês, né? A de dentro tá mais enxumbrada. Aqui, gente, Mara, que bagunça essa varanda sua, gente. Eu não tenho área de lavar, tá, gente? Então, aqui é minha área de lavar. Não tira aqui como varanda, não, gente. Pra vocês começarem a me criticar, né? Aqui, gente, as pessoas botam as tranqueirinhas deles, as coisinhas dele, ó. O material de... Essas camas que eu tenho que levar. Eu vou dar pra Maria, gente, essa caminha. Eu vou levar pra cá de Mara. Então, assim, não... Vê primeiro aí, antes de começar a criticar. Que varanda bagunçada? Varanda eu tenho, gente. Aqui é essa frente aqui, ó. Aqui eu tenho como varanda. Tanto que aqui eu já não deixo nada, gente. Aqui é sempre arrumadinho. É o último vlog que vocês viram de avarri. Não vou jogar água. Tá até meio úmido, que eu já joguei água essa semana, entendeu? Aqui que eu coloco minhas plantinhas, meus enfeitinhos. É a entrada da minha casa, tá vendo? Aqui vocês ignorem, porque isso aqui é uma área de lavar. Então, é normal. É roupa na corda. Ó. É roupa ali em cima da mesa. Essa mesa aqui, ó. É meu suporte. Eu pego as roupas da corda, coloco aqui. E daqui a pouco, gente, eu vou acender. Coloquei até a luminária lá, ó. Eu vou acender, espero escurecer mais, refrescar mais um pouco. Eu vou acender e vou dobrar isso todinho aqui, gente, ó. Então, assim... Pessoas, né, que não sabem da tua história. Você não sabe de nada e, às vezes, entra, quer criticar, quer falar, sabe? Antes de você começar a criticar... Ai, não acredito que a airfryer parou de novo. Gente, eu tô há um tempo pra tentar fazer a torrada pra Tiago. Deixa eu ver. Ah, ainda não torrou. A minha airfryer, não sei se eu falei com vocês, gente. Deu problema na tomada. Ai, tá uma luta terrível. Ah, tá vendo? Ele vai comer torrada murcha. Vou dar uma torradinha pra Tiago aqui. Mas não quer, menina, ó. Por baixo tá mocho. Peguei e falei com ele. Seu amor, você traz pão pras crianças. Aí, mas não tá muito com a quantidade, porque achei uns pães aqui pra fazer a torrada. Ficou todo feliz. Eu amo a torrada. Amo. Só que a torrada dele, gente, é diferente da minha. Eu gosto de torrada assim, ó. Você pega a maonese, pega o alho, soca, faz aquele creme. Não tem. Eu gosto de torrada assim. Tiago não. Tiago corre torrada só com manteiga. Eu fui por cima da torrada dele e coloquei uns alho. Ah, alho torrado. Só um pouquinho de alho torrado. Mas sei que ele vai... Se você sabe que ele não quer, por que você coloca uma alho? Porque eu sou assim. Eu sou a prontola. Não, gente. É porque eu gosto de fazer as coisas temperadas, sabe? Aqui em casa, gente, o que mais gasta aqui é alho. Porque eu amo temperar as coisas. Eu gosto das coisas temperadas. E eu não me conformo que ele não gosta de botar nenhum gostinho na torrada. É só o gosto da manteiga. Só. Ai, ai. Mas cada um tem seu gosto, né, gente? Eu tenho que respeitar o gosto dele. Essa torrada é pra ele. Sei disso tudo que vocês estão pensando. Mas, gente, na realidade, E aí voltando ao assunto sobre o perigo de você julgar sem conhecer, sem saber. É isso, entendeu? Mas é isso, gente. Sete anos de... Sete anos de canal, gente. Já tô até calejada. Sete anos, não parece. Né? É... Quantidade de inscritos não é quantidade de canal de sete anos. Quantidade de views não é. Mas aqui eu tenho as meninas fiéis. Que todo dia, às seis horas da noite, tá aqui me assistindo. E é por isso que eu continuo aqui com vocês, tá bom? Mas, gente... Já recebi tanta crítica. Isso eu contava sério. Se vocês falam assim, Mara, como é que você continua no canal? Muitos começaram comigo, pararam. Que não aguentaram. Não suportaram as críticas. As coisas, né? Bem pesada, né? Tem meninos que suportaram... Que tentou suportar, coitado. Mas não conseguiram crítica bem pesada. Bem pesada mesmo. Eu tô aí, gente. Esse negócio de crítica construtiva é um perigo. Esse negócio de falar... Você abriu o canal, você que aguente. Você tá expondo, você que aguente. É um perigo. Né? É um perigo porque é uma porta pra maldade. É uma porta pra ofensa. Ah, eu falo mesmo o que eu penso. Porque ela abriu o canal. Quando ela abre o canal, ela tem... Ela é obrigada a ouvir o que eu quero, o que eu penso. Eu falo mesmo. Só, gente, que as pessoas esquecem da lei do retorno. Né? Depois começa a passar luta, passar prova, passar peleja. E fala assim... Gente, não sei porque eu tô passando por isso. Eu não sei. Eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa tão do bem. Eu sou uma pessoa... Ai, ai. Mas é isso, gente. Não sei porque eu tô falando isso agora. Não sei. Porque, realmente, graças a Deus, aqui no meu canal, deu uma acalmada aí nessas pessoas maldosas que vêm aqui pra criticar. Realmente, graças a Deus, deu uma acalmada boa. Mas não sei porque eu tô tocando. Porque tem muitas meninas, amigas, ainda tá passando essas pelejas aí. E daqui a pouco vai aparecer, gente. Daqui a pouco aparece de novo aqui. Porque é assim, dá uma acalmada e depois volta. Ô, misericórdia. É uma peleja, gente. É uma peleja. Mas nós vamos que vamos. Gente, então agora é o que eu vou fazer. Será que ficou bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou arrumar a mesa do café e vou lavar as loucinhas ali do almoço. Agora foi. Agora torrou. Vou deixar aqui dentro. Depois eu vou botar num potinho. Aí eu vou lavar essas loucinhas aqui. Vou lavar as loucinhas aqui do almoço. Esperar, amor, pra tomar café. Ele, vou pedir ele pra Nortifruti comprar um ovo. Ai, gente, sentindo falta de ovo. Gosto muito de ovo. Aí você compra um velho de Nortifruti, banana. Vê se vai dar pra ele ir. E ele ligou pra mim e falou. Ó, amor, se quiser você pega. Se você não quiser me esperar. Você pega o dinheiro e vai lá comprar. Ou você me espera. Eu falei. Vou te esperar, amor da minha vida. Vou esperar. Olha, não, não é preguiça não. Agora vocês estão vendo que eu tô pedalando. Eu tô, sim, impossível. Tô impossível. Pega aquela bicicleta e, ó. Tô impossível. Não corro mais porque quando eu tô com o Tonucas. Mas, gente, é porque... Ai, é... Não, peraí. Porque Tcholo tá comigo. O Tonucas tá comigo hoje. E aí minha cunhada saiu pra malhar. E minha sobra tá deitada, gente. Foi no médico hoje. E eu tô cansadinho. E tá deitada. Aí não tem nem pra segurar, pra vigiar o Tonucas. E levar o Tonucas, porte-flute. Não dá. E ainda dormiu, né? Então deixa o marido lá. Deixa o varão lá, né? Graças a Deus. Varão, vai o varão. Menino, o varão. Sei lá pra vocês. Eu vou com dinheiro, eu venho com pouca coisa. O varão, quando vai, Deus faz a obra. Ele faz milagre com dinheiro. Deus faz milagre com o dinheiro que tá na mão deles. É impressionante. I will not be your alone. No, I will not be your alone. A CIDADE NO BRASIL 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 quarto vambora agora oi não aí é banheiro tô achando muito engraçadinho comédia e outra coisa arrumar sua caminha eu tô voltando pra ver como é que você vai deixar aí o que é água eu vou ali tô voltando pra ver agora não ficou lá um abraço tempo mas tá bom né melhor que tava né olha só todo desganjado mas tá bom e é isso meninas vão vivendo vão vivendo e tô louca pra cá a gente agora eu tô esperando chegar com café você não tá aqui terminar de um blog eu tô assistindo e é isso é sobre isso e tá tudo bem meninas do céu hoje o mosquito me carrega olha só sair fechando tudo esqueci de fechar minha janela misericórdia vai dar ruim para mim ainda bem de mosquito pegar o remédio mosquito já vou jogar esse pé então de cajá que a gente dá tanto você viu mostrei o pôr do sol vocês né agora já tá de noite esse pé de cajá dá muito mosquito misericórdia vou pôr meu celular para carregar um pouquinho gente amor já tá chegou a gente vai tomar um cafezinho e daqui a pouco eu venho para falar com vocês vocês Let's take it slow, where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here, cause you don't know how You say we're taking on water, yeah we're sinking now You're looking all concerned, like we're gonna drown But we both know how to swim, no words that we're falling now Let's take it slow, where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow, who cares where we gotta be You know you'll have a good time Então Minas, Thiago chegou com pão, a gente já tomou café Depois dei banho em Toluca, depois arrumei o quartinho deles lá Aliás, dobrei mais, foi a roupa lá, né? Que eu falei que vocês queriam dobrar, aguardei Aí, gente, eu nem mostrei vocês aqui as coisas que ele trouxe Falei que eu ia pedir ele pra passar no hortifruti, né? E assim ele fez, gente, foi na padaria, aproveitou e passou no hortifruti Ó, trouxe o ovo, tá? Gente, não dá, não consigo ficar assim com o meu ovo Amo o ovo, amo demais, demais E eu já falei com vocês, às vezes eu faço ovo de carne, gente O que é carne? Mara, arroz, feijão, salada Aí vem bife, frango, sabe? Aí eu venho, no lugar dessas carnes, eu coloco o ovinho E, gente, é uma delícia Abóbora, amo Aí aqui também ele trouxe tomate E tá do jeito que eu gosto, gente Eu amo tomate assim, ó Vermelhinho Tem meninas, né, que compra mais verde Pra poder, assim, não verde Mais amarelinho Pra poder amadurecer aos poucos Aqui como a gente logo consome A gente acaba logo, gente O tomate Aí eu gosto assim, gente, ó Bem durinho, tá vendo, ó E vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho Amo assim, tomate Aí trouxe giló A minha amiga, gente Nossa amiga aqui do canal Falou, Mara, acho que ela mora em Portugal Amiga, perdão, não sei se é Maria da Graça Não sei, amiga Vou colocar aqui no nome dela aqui, tá? Por isso que eu não gosto de ficar falando o nome Que eu erro, gente Eu tenho a mente muito ruim Aí ela falou Mara, eu queria tanto comer giló Eu acho que ela mora em Portugal Mas aqui eu nunca achei giló Acho, não sei se ela não achou, né Ou não procurou, alguma coisa Mas ela falou que acho que ela nunca comeu E queria saber o sabor, amiga Giló tem um gostinho amargo, tá? Ele é azedinho E é uma delícia Eu amo, amiga Mas caso você queira provar pela primeira vez E você achar em Portugal Beijo, amiga Deus abençoe sua vida Tira a casca Tira a casca Que fica menos azedinho, tá? Mas eu como um giló Eu como assim mesmo, gente Eu como ele assim com a casquinha mesmo A gente lava bem lavadinho Só tira essa parte aqui, ó Aí eu gosto dele frito Gosto dele com ovo Hoje em dia eu vou comer ele com ovo Pouco tempo aí Não fiz uma comidinha pra vocês Não, vocês viram, né Eu fiz giló E amor também gosta, gente Depois casou comigo Começou a comer giló Não comia, não Aqui trouxe também Meu Deus, vai cair Trouxe também limão Não pode faltar, né, gente A mais essa época de gripe Minhas primas acabaram de mandar mensagem No grupo aqui Que estão com as filhas dela No hospital Prima Neiva e Prima Nani Tá com as filhas no hospital Minhas primas Minhas priminhas, né Minhas primas Tá com as minhas primas No hospital, gente Tô rindo porque eu falei Engraçado Minhas primas Tá com as minhas primas Mas elas estão com as filhas dela No hospital, né E é tudo gripe, gente É uma boa Limão Neiva Vocês, Janaína Faz bastante suco de limão Suco de laranja Em nome de outros Quando você estiver vendo esse vídeo As meninas vão estar ótimas Que é a Elisa E a Vanessa Prima, amam vocês, meus amores Minhas gatinhas É, aqui É, é Banana Aqui a gente vai muito fazer, gente Suco de limão com laranja É uma delícia É uma bomba mesmo De vitamina C Aí trouxe banana também Cebola Que não pode faltar Eu até tinha ainda Mas ele trouxe E repolho, gente Acho que hoje eu vou fazer Uma saladinha de repolho Vou ver Iago, não se mete No meu No meu Coisa Ó, ó, ó Ó, ó Purei Comeu purê essa semana E é isso, gente Gratidão a Deus Pelo pão de cada dia, né O pão na mesa O Senhor é perfeito Deus é maravilhoso E, gente Eu sou muito grata a Deus Nas pequenas coisas Nas grandes coisas O Senhor tem feito maravilha Na vida minha Na vida da minha família Tá, então Só ter o pão de cada dia Todo dia Pra servir meus filhos É motivo de muita alegria Muita alegria mesmo Aí, meninas Virar aqui a câmera É Eu vou fazer a janta E mostro vocês a janta Tá bom? Porque a gente já tá Acho que em 20 minutos aí Já de vídeo Pra não ficar muito grande Eu vou fazer a próxima Eu vou fazer a próxima Então, meninas Tá pronto aqui Minha jantinha Aqui, graça Fiz uma saladinha De giló Eu fiz ele na manteiga Fritinho Depois coloquei o que, gente? Tomate e cebola Ai, que delícia Aqui um empanadinho Que eu peguei das crianças Mas eu fiz um ovinho pra mim Aqui é uma saladinha De repolho E o arrozinho, gente Pra vocês que falam Que quer comer minha comidinha Eu vou mandar pra vocês Pro Sedex, tá? Todo dia eu recebo Comentário Que ama minha comidinha Só de olhar Se dá vontade de comer Mas, gente, é isso, tá? Deus abençoe a vida de vocês Por aqui, gente Agora começou a tempestade Trovoada muito grande Ouviu, meninas? Trovoada Do nada Do nada Do nada Vocês viu o pôr do sol lindo Nesse vlog aí E pelo jeito Tá vindo chuva Então é isso, meninas Vou encerrar o vlog por aqui Que Deus abençoe Muita vida de vocês, tá? Amanhã às seis A gente tá aqui Em nome de Jesus Seis horas da noite Tchau Tchau Tchau